Meus amigos, pra quem não conhece, a famosa Estrada do Sal, em Guaba Grande. Isso aqui é o ponto mais fronteiriço de Guaba com São Pedro. Estrada do Sal. Aqui tem um bairro que cresceu muito, agora né, pouco tempo atrás né. Então, pra quem não conhece, Estrada do Sal. Aqui dá acesso, não dá, por aqui você sai, eu estava pensando em outra coisa, por aqui você sai em Sapiatiba, Mirim. Você dobrando ali a direita, ali na nossa Nazaré, você sai em Praia Linda. Aqui tem umas casas vendendo aqui ó. Inclusive eu tenho pra vender também, quem quiser. Isso aqui é sem entrada, tá. Você só recebe daqui a dois anos, mas é sem entrada. Tá vendo? Ó, recanto do sol. Isso aqui eu vendia na época da Santa Lúcia. Entendeu? Então aqui ó, esse lá de cá ó. Esse lá de cá, tá vendo aqui? Isso aqui é Balneário dos Signos. E aqui o loteamento é recanto do sol. Isso tudo aqui era a área da Santa Lúcia. Eu fui, tive o prazer de ser o último corretor da Santa Lúcia. E mais prazer ainda hoje, de eu conseguir hoje, depois de seis anos, rever a doutora que foi minha chefa lá na Santa Lúcia. E aí Jesus, coisa boa. Hoje eu tô agradecido demais, 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 demais. Pra quem não conhece também ó, esse lá de cá ó, dessa esquina aqui. Aqui eu vou te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui, recanto do sol. Aquilo ali, Bairro dos Deuses. Aquilo ali, Parque dos Desejos. E aqui, Balneário dos Signos. Confluência aí de quatro loteamentos, tá? E hoje eu acho que o nome disso aqui é Parque dos Desejos. Eu acho que o bairro agora é Parque dos Desejos. Aqui nós estamos entrando na Nossa Senhora de Nazaré. Aqui é a Nossa Senhora de Nazaré. Aqui vai sair lá em Cidade Nova, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Do lado direito, Parque dos Desejos. Do lado esquerdo, Balneário dos Signos, tá? Mas ali na frente, ali, a gente vai ter Campomar à direita e Balneário dos Signos à esquerda. Balneário dos Signos vai até o baixo. Vai lá pra fora. A Estrada tá até boa. Isso aqui pode ser uma rota alternativa se a Estrada vem engarrafada. Se a Estrada sai e passa por aqui, ó. A Estrada tá ali em cima, ali, ó. Que a gente chama aqui em Guaba de Morro do Governo. O acesso aqui, ó. Tive engarrafada ali. Desceu aqui. Rapidinho, você tá aqui embaixo. Tá? Então, meus amigos, aqui é... Aqui já começa, ó. A esquerda continua sendo Balneário dos Signos. E a direita aqui... A direita aqui já é Campo e Mar, tá? Lembrando a dizer que tudo isso aqui foi criado em 1980 pela Santa Lúcia Comércio e Indústria. Então, ela que desbravou esse canto aqui. Até uns anos atrás, tava bem campo ainda, sabe? Sem muitas casas. Mas, com o crescimento da cidade, é óbvio que esses lugares começam a tomar forma, né? Tomar corpo, né? Então, é isso. Aqui... Aqui já tá perto aqui do Baes aqui. Aqui tem um posto de saúde. Aqui na frente, aqui, ó. Tem um mercadinho, tem um posto de saúde. Não, não. Tem um mercadinho aqui. Aqui na frente, aqui, um posto de saúde. Que, pra curiosidade geral, esse posto de saúde também foi feito pela Santa Lúcia, tá? Aqui, ó. O prédio foi feito. Agora não, agora tá tudo reformado. Virou um belíssimo posto de saúde. Belíssimo mesmo. Muito bom. Aqui, o finalzinho do Campo Mar. Com o finalzinho aqui do... Do Balneário do Signo. A gente continua agora na nossa Nazaré, tá? Ali na frente, a gente já pega o asfalto, já pega o Baes. Já pega o desloteamento, tá? Aqui, ó. Aqui, acabou. Aqui, Balneário do Signo e parte dos desertos. Pô, Campo Mar. Agora acabou, tá? Agora aqui já é o Baes. E aí, a costelada. Isso destrói até a alma do sujeito. Aqui na frente, aqui, a direita aqui, é o Santa Clara, loteamento Santa Clara. Aqui, a direita aqui, ó. Entrando aqui, ó. Essa ruazinha aqui, tá vendo? Ali atrás, ali, Santa Clara. E aqui já é... Já é a Cidade Nova, né? Viu? É um caminhão alternativo que você pode tomar. Chegou aqui em Cidade Nova, qualquer rua que você dobrar aqui, dá na lagoa. Aqui, ó. Vou dobrar isso aqui, ó. Pra sair lá na lagoa. A gente entra aqui. Agora tá tudo calçadinho, olha que maravilha. Aqui a gente sai lá na lagoa. Aqui a gente sai na lagoa. Sai quase em frente à antiga patrulha rodoviária. Tá vendo a praia lá, a lagoa? Aqui tem um café, ó. Café da praia. Se quiser tomar um café top, é só vir aqui, ó. Café da praia. É bom demais, ó. Aqui, ó. Café da praia. É muito legal isso aqui. Ó, tem um barquinho, coisa e tal. Aqui já tá na colônia de pescador. Aqui é na antiga patrulha. Aqui é a casa do idoso, ó. Tem um monte de coisa pra idoso. Diversão, formação, educação. Tem um monte de coisa. Tá vendo? É aqui, né? É no prédio da antiga patrulha do Iverick, né? Mas parece que vai ser o centro gastronômico aqui, ó. Por exemplo, eu vou vender o peixe conforme eu comprei, tá? Aqui já é parte aqui da Cidade Nova. E aqui a gente já tá perto do meu trabalho aqui, né? Tá bem pertinho. Então, meus amigos, foi um pequeno tourzinho aqui da Estrada do Sal até aqui em Cidade Nova, até o trabalho, né? Até onde a gente fica. Pra vocês verem um caminho alternativo, né? A gente, com outras possibilidades, tiver engarrafado, é só descer, listrar do sal e vir embora. Aqui é o que o Fitu tá calçando isso aqui, tá vendo? Vai ficar bem legal. E aqui é onde eu trabalho, né? Porque vocês sabem, né? Posto do Tigrão. Antiga, isso aqui era posto do Monteiro, mas agora que eu tô reparando que não tem nome desse negócio. Ó, o pilantra, entendeu? Então, meus amigos, grande abraço a todos aí, fico com Deus. Aquele menino ali, que eu falei que é o pilantra, e trabalhou comigo. Eu tirei ele de cima na pipa d'água pra ele vir trabalhar comigo. É, pós tempo, pós tempo. Tá bom, meus amigos? Ó o Tigrão aí. E aqui é a nossa casa. Chegamos na nossa casa. Grande abraço, meus amigos, fiquem todos com Deus. Valeu pelo passeio. Então, mais uma rota alternativa. Estrada do Sal, saindo aqui em Cidade Nova. Valeu? Grande abraço.